Nesse vídeo eu vou te contar o que aconteceu comigo depois de usar o Sem Queda por mais de 4 meses. Esse produto está sendo bastante vendido e tem muita gente falando por aí informações que não condizem com a realidade. E eu tenho dois alertas importantes para que você não se arrependa depois da sua compra. Então assiste esse vídeo até o final. Eu já vou começar logo de cara com o meu primeiro alerta. O meu primeiro alerta é que o Sem Queda original não é vendido em nenhum site a não ser o site oficial dele. Então eu estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para o único site oficial do produto. Eu comecei a perder cabelo e ter falhas muito cedo, tanto no cabelo quanto na barba. E isso estava afetando muito a minha autoestima. Eu testei vários produtos, inclusive alguns produtos bastante famosos, mas nada funcionou, nada deu resultado. Eu gastei muito dinheiro nesse processo até que eu descobri esse produto que é totalmente natural. Eu vi que o produtor oferece uma garantia de 90 dias e aí eu decidi comprar. Ele serve tanto para homens quanto para mulheres que querem nutrir e fortalecer o cabelo de dentro para fora, promovendo a regeneração e o crescimento até 9 vezes mais rápido. Ele tem vários ingredientes naturais bastante poderosos e todos esses ingredientes que estão contidos na fórmula vão fazer os seus cabelos ficarem mais grossos e mais longos e vão deixar a sua aparência mais jovem. Como esse produto é 5% natural, ele não tem contraindicação, não causa nenhum efeito colateral e é autorizado pela Anvisa. Mas o meu segundo alerta para você é Não existe tratamento milagroso e você não vai ter resultados usando incorretamente. Para que você tenha os melhores resultados, você tem que usar duas vezes por dia, todos os dias. Com apenas 15 dias de uso, você já pode perceber a diferença. Mas se você continuar usando por pelo menos 3 meses, aí sim você vai ter os melhores benefícios. Eu espero que esse vídeo sobre o sem-queda tenha te ajudado. Só tenha em mente que cada organismo reage de uma forma. E lembrando, como eu disse lá no começo do vídeo, eu deixei aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o site oficial para você. Muito obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.